Então, get mad. Experimento 1188. Qual é o nome real dele mesmo? Ah, ok. Oi, Jack. Como você tá, amigão? Normalmente o Dr. Sawyer faria isso, mas ele tá... fora, por assim dizer. Então eu vou ficar com você até acharem o substituto. Primeiramente, parabéns. Esse é oficialmente o seu quarto ano no seu novo corpo. E você fez um belo progresso, amigão. Me falaram que quando você e os outros Smiling Creators, sabe, o Dog Day, Big Pig, blá blá blá, foram adicionados ao berçário, você não tava se dando muito bem com as outras crianças como todo mundo. Mas olha você agora, as crianças te amam, e essa fumaça vermelha, quer dizer, isso é fantástico, não é? A coisinha de voz dele ainda tá quebrada? Ah, não, Jack. Ah, milagre, salvo. É, ou ninguém vai te salvar. Essa prisão é o seu lugar. Vamos te deixar passear pra ver as crianças no berçário, mas seu luar é esse. E quanto a esse protótipo, o luar dele é o laboratório. Essa é a sua vida agora. Se acostume. E aí E aí